É um trabalho voltado para a consciência muscular, percepção dos músculos envolvidos no trabalho, nos golpes dos braços e nas defesas. É muito importante ter essa percepção dos músculos que estão envolvidos em cada movimento dos braços. Então, nesse módulo vamos trabalhar a consciência dos movimentos, principalmente dos músculos. E ênfase também a questão do trabalho da respiração e contração dos glúteos, fazendo com que se projete o abdômen para frente. E ao mesmo tempo trazer o centro de gravidade para baixo. Isso dá consistência à base. Obrigado.